Bom dia pessoal, meu nome é Arthur, eu estou representando aqui o nosso grupo de métodos de estruturação de problemas cujo professor é o Miguel Leves, componentes do grupo Arthur Feital, além de mim, Arthur Farah, Daniel Paula, João Bomesso, Leonardo Borges, Rivani Oliveira. No nosso trabalho a gente abordou um projeto, uma situação da minha empresa. A minha empresa é uma empresa de tecnologia que vende sistemas tecnológicos de indústria 4.0, automação, a fim de auxiliar indústrias de diversos tipos. E aí um dos projetos que eu lido aqui hoje em dia, na minha realidade, na minha vivência profissional, ele é um projeto de uma empresa de tinta, cuja unidade fabrica tinta em pó, é uma das maiores marcas de tinta do mundo. E aí o que essa empresa tem de problema, ela vem enfrentando de problema? Ela tem ali uma alta variabilidade nos resultados dela, mesa a mesa. Para exemplificar isso, aqui a gente tem um boxplot com taxas de produtividade, mostrando assim, qual que é a taxa que eu performei de produtividade para produtos fabricados diferentes ali, de acordo dentro de um certo intervalo de período. A gente vê que existe uma alta variabilidade, independentemente do produto. Para alguns produtos, aliás, também é visto que a taxa de produtividade é bem maior do que para outros. E isso não é muito bem entendido pelo nosso cliente. E ele deseja, então, ter uma melhor uniformidade nessa produção. Outro quesito aqui que a gente observa uma grande variabilidade, que aqui está sendo exemplificado pela granulometria da tinta em pó produzida, ou seja, qual que é o tamanhozinho das partículas ali, né, da tinta produzida. Então, a gente observa nos testes de laboratório, o meu produto, embora ele tenha uma especificação, é um requisito, né, bem definido, a gente tem uma variabilidade muito grande. Então, a gente vê que para tintas diferentes, né, algumas tintas têm uma alta variabilidade ali. E isso daqui é indesejado, porque isso daqui pode estar acontecendo de reprovar um determinado lote de produção, porque vai estar fora de requisitos e tal. Então, qual que é o cenário vivido aqui dessa empresa? É esse, de alta variabilidade. E a gente aplicou a metodologia soda, né, de maneira a tentar auxiliar aí esse cliente, identificar causas raízes e levantar aí ações que poderiam ajudar a correção desse problema. Na minha empresa, só de curiosidade, o pessoal utiliza uma metodologia de design de serviços. Então, assim, o pessoal fez entrevistas em campo, fez visita, eu, na verdade, também fiz, né, participei desse processo aí, e isso fui um facilitador. Só que o resultado dessas entrevistas, desse processo, são utilizados lá para fazer design de serviço, ou seja, planejar como que vai ser tela de sistema, de TI, as funcionalidades que vão ter ali e tal. E é interessante porque isso que a gente aprendeu aqui na disciplina vem a agregar mais valor a essas soluções que lá na minha empresa a gente está fazendo, lidando, né? Então, o grupo, a gente pegou esses insumos aí do... Tentamos aplicar essa metodologia, essa abordagem aí. Então, para a gente entender primeiramente o processo, tem essa figura aqui, ela, para mim, é a figura rica, tá? Então, a gente, eu vou explicar para vocês primeiramente aqui como que é o processo de produção das tintas em pó, bem rapidamente, tá? Então, a gente tem uma área de mistura onde as diversas matérias-primas são manualmente ali pesadas e misturadas por um determinado período de tempo. Essas matérias-primas e esse tempo de mistura, ele varia, né, de acordo com produto a produto. Aí, depois, esse material misturado, ele alimenta o mistrusor, então, através dessa moega aqui, essa extrusora, ela recebe o material e aí, esse material, ele passa continuamente através desse equipamento, que é, na verdade, um grande aquecedor que faz o material passar ali, ele derreter e virar um plástico, tá? Virar uma massa plástica uniforme. Então, no final, aqui, a gente tem uma massa plástica que sai aquecida, muito quente, ela passa por uma correia resfriadora de maneira a virar um plástico único, né? E aí, depois, esse plástico único, ele é picotado, então, em grandes pedaços. Esses grandes pedaços vão caindo numa válvula rotatória. O que é essa válvula rotatória? É uma válvula que ela vai dosando a adição de material que vai cair em um moinho, né? Esse moinho, ele é como se fosse uma superfície que fica abrasando, né? Então, os pedaços de plástico vão caindo ali nessa superfície que fica fazendo abrasão, rodando ali em alta velocidade, e vai quebrando, moendo, transformando o material plástico em pó, que é o material final, né? Esse material, ele é transportado através de ventiladores, tá? Então, existe um sistema de exaustão que fica fazendo sucção desse material. O material fino, através desse ciclone aqui, ele vai para o ambiente, então, ele passa, o ar passa por filtro de mangas, é filtrado, o material mais fino, né? Que não serve como produto, e o ar, ele é jogado para o ambiente. O material grosso, mais grosso, que é o produto final, ele cai por gravidade numa peneira. Ele é peneirado, né? Então, o material que está abaixo de uma determinada granulometria, ele vai virar o produto final, ele vai ser dosado, né? Através de balanças, empacotados, e depois direcionado para o depósito. O material mais grosso, ou seja, que não foi moído adequadamente, ele retorna para o processo através do sistema de exaustão aqui, tá? Então, ele é sugado, de novo, aqui para o sistema, e retoma ali para o moinho, até entrar na granulometria adequada. O material que está no depósito, ele não é diretamente vendido para o cliente final, né? Ele primeiro é amostrado, então, para cada lote, são realizadas diversas amostras em períodos diferentes da produção, tá? Em tempos diferentes. Essas amostras têm vários requisitos, e aí somente se aprovado é que esses produtos vão para os clientes finais, que são desde grandes redes de construção, né? Como também grandes indústrias. Por exemplo, indústria automobilística, que utiliza essa tinta para fazer pintura de automóveis, por aí vai. E as pessoas que existem aqui nesse processo, né? Na área de mistura, ela é uma área toda manual. Então, a gente tem um operador de empilhadeira, um operador que vai fazer a dosagem manual de cada uma das matérias-primas ali, manualmente, com o auxílio de uma balança, né? Tem dois operadores que vão ficar transportando esse material, colocando, acrescentando ele ali dentro do misturador, e depois levando o material misturado para alimentar a extrusora, tá? Eu não falei, mas igual essa linha aqui, né? Esse desenho representado, a gente tem seis linhas dessa em paralelo. E esses operadores aqui são todos compartilhados entre todas essas seis linhas, tá? O processo aqui intermediário, ele é todo automatizado, né? Então, tem controladores de processo que são grandes computadores industriais que ficam comandando essas máquinas aqui em campo. A parte de empacotamento, existe um operador para cada uma das linhas, né? Que vai estar fazendo a dosagem ali, o empacotamento. E um operador de empilhadeira que vai pegar os pallets, né? Com todos esses produtos embalados e levar para o depósito, ok? No laboratório, a gente tem os técnicos de laboratório, é um técnico e um supervisor, tá? E da parte interna, a gente ainda tem pessoal de planejamento de produção, pessoal da sala de controle, ou seja, essa parte aqui que é toda automatizada para seis linhas. Ficam dois operadores numa sala de controle olhando lá para um computador. Todos os alarmes, todos os eventos, monitorando o processo, né? De maneira a tentar fazer com que tudo esteja ocorrendo na normalidade. Olhando também câmera de circuito interno de televisão e por aí vai. E também tem a parte de manutenção, que é um supervisor de manutenção e um técnico de manutenção de cada uma das disciplinas, né? Tecnologia de informação, elétrica, mecânica e automação. Então, toda essa unidade aqui, ela responde externamente às diretorias globais aí dessa empresa. Então, existem as diretorias financeira, comercial, marketing, RH e outras diretorias que vão estar tomando conta aí dessa unidade. Então, esse aqui é o processo de produção, o cenário do nosso problema, né? Os operadores, os líderes de produção, supervisor de área, técnico, manutenção, planejador de produção, técnico de laboratório, as diretorias, né? Os diretores, no caso aqui, que é quem vai ter poder de decisão. Eles foram, então, enumerados, colocados aqui e foi dado para eles, né? Qual que seria ali a posição de poder e de interesse deles, tá? A gente destaca aqui que os operadores de chão de fábrica, eles têm baixo poder, né? E baixo interesse. Os operadores de sala de controle têm um pouco mais de interesse, porque eles são cobrados, do mesmo jeito que os supervisores de área, líder de operação. Então, vai crescendo ali a hierarquia de responsabilidades, vai crescendo também esse interesse aí que a variabilidade, né? Seja resolvida, seja do mesmo jeito, né? Que nas diretorias aqui os interesses são baixos para recursos humanos, marketing, né? E são altos para o pessoal que é envolvido aí na área de projetos, na parte comercial, porque a qualidade do produto acaba despertando o maior interesse desse público-alvo aqui, tá? Então, foram conduzidas entrevistas, como eu falei, com todos esses stakeholders aí e visitas na área de processo, né? E aí foram identificados os seguintes problemas que eu vou tentar passar aqui de maneira resumida, rápida, né? A gente viu o seguinte, que a parte de mistura, a gente já tem acontecimentos ali de não uniformidade, e isso daí vai gerar resultados lá de variabilidade no laboratório lá na frente, né? Como a atividade aqui ela é extremamente manual, a adição é manual, né? A gente não tem automação ali, a gente não consegue rastrear a produção, a gente não consegue saber se a receita foi realizada de maneira adequada pelos operadores, né? Uma vez que isso é extremamente manual, isso é sujeito a erro e não é feito, guardado nenhum tipo de histórico para isso. E para piorar a situação, não tem como eu coletar materiais de maneira intermediária aqui no processo para checar se está adequado ou não. Ou seja, você produz toda uma batelada de material para só depois que chega lá na frente no laboratório é que você vai analisar se está de acordo com a especificação, tá? Para a parte de extrusora a gente verificou que é difícil ajustar a taxa de produção, ou seja, com que velocidade que eu vou estar pegando o material e passando ele aqui nessa máquina, né? E essa velocidade ela é ajustável de acordo com os motores aqui da alimentação, do eixo ali da extrusora, mas é difícil você colocar uma taxa que ela não gere muitos problemas, né? para a frente do processo, né? Uma taxa muito rápida, nem muito devagar. Então, de acordo com o tipo de material, o pessoal tem dificuldade de ajustar essa taxa aí. Não tem detecção de interrupção, então vamos supor que o silo aqui ficou vazio, né? O pessoal demorou para vir e colocar uma nova mistura aqui para continuar produzindo o mesmo lote. O que vai acontecer? Se esse material acaba, você acaba gerando problemas de processo aqui para frente, tudo, porque você precisa, quando o material repassar novamente, você precisa limpar a linha, você precisa, né, fazer uma série de tratamentos e não tem como detectar isso hoje em dia. Esse equipamento, ele não tem. Quando ocorre esse esvaziamento, ocorre uma série de problemas e esses problemas podem impactar na produtividade, né? Uma vez que você tem atividades extras que vão, que podiam ser evitadas se você parasse o processo com o silo vazio, né? Sabendo que ia ficar sem material. Não há medição de nível na alimentação, ou seja, seria uma forma, né, de monitorar ali que tem material ou não tem. O motor dessa máquina é que ele gera muita manutenção, tá? Então ele para muito porque ele é de um tipo, é um motor de corrente contínua, então ele tem elementos móveis ali que demandam muita manutenção e se você não fizer a manutenção adequada, vai parar essa máquina e essa máquina é o coração do processo sem ela, não se produz, né? Afeta diretamente a taxa de produtividade. O controle de temperatura. Existe uma lógica, né, que fica rodando aqui para fazer esse controle de temperatura. É uma lógica caixa-preta, é fechada, é definida pelo fornecedor e o pessoal não sabe, não tem certeza se isso funciona bem, se funciona mal. Quando ou a mistura ela é feita errada, ou a temperatura ela excede muito o que deveria ser colocado por receita de produção, é formado pelotas no material que segue aqui para a correia resfriadora, né? Então esses materiais são não conformidades no produto final que precisam ser detectados, né, o quanto antes melhor, mas como você não tem nenhum monitoramento, nenhuma automação que faça isso, acaba que isso passa e só vai ser detectado lá na frente. A gente viu também, já tinha visto antes aqui, né, que um operador monitora múltiplas linhas, então esses operadores aqui, esses dois operadores é quem vai estar olhando a mistura e olhando se está tudo adequado, né, nas seis linhas de produção, ou seja, é uma sobrecarga muito grande, tá? Além dos operadores de sala de controle. Na correia resfriadora aqui a gente vê que não tem medição de temperatura, não tem nenhuma instrumentação que auxilia a medir a temperatura do material, ou seja, se o material está não adequado aqui, eu conseguiria medir, talvez, através da temperatura dele, sabendo que está ou mais frio do que deveria estar ou mais quente do que deveria estar, né? Não tem medição da vazão, pressão da água de resfriamento, essa mesa aqui, né, por dentro dela passa água resfriada ali, que o intuito é o quê? Trocar calor com o material e fazer com que o plástico ele solidifique o mais rápido possível. Mas como você não tem medição de pressão nem de vazão, não dá para saber se essa tubulação ela entope, se ela tem furos, né, vazamentos. Então, assim, quando acontecem problemas nessa área de processo, é difícil e é demorado fazer esse monitoramento. Então, conforme está falando aqui, o monitoramento remoto, ou seja, lá da sala de controle, os operadores não têm. Eles têm uma câmera lá, de vídeo, que está mostrando isso, mas essa câmera de vídeo não dá para ver de fato, com grande precisão, o que está acontecendo no sistema. na área de moinho aqui, né, a gente tem alguns problemas que é o seguinte, a gente não tem um analisador de partículas, então, o que acontece? Esse moinho, ele pode ser ajustado à velocidade, né, de acordo com o tamanho de partícula que você quer. Se você quer partículas menores, você poderia ir lá e aumentar a velocidade. Se você quer partículas maiores, você diminui a velocidade dele. Só que o que acontece? Esse ajuste, ele é todo manual, né, como está falando aqui, é um ajuste de velocidade manual e como você não tem um analisador de partículas, ou seja, um equipamento que me fale assim, olha, a partícula que está saindo aqui está dentro dessa faixa, né, fica lendo, vendo as partículas, o pó passando ali e medindo isso em tempo real, então, você não tem como fazer esse ajuste de uma maneira muito precisa. Os operadores fazem isso no olho e isso não é muito adequado, né, como que eles fazem isso no olho? Se está passando muito material fino, quer dizer que a velocidade está alta demais. Se está reprocessando muito material, voltando da peneira muito material grosso, a velocidade está baixa demais, então, eles aumentam e eles vão fazendo isso meio que na tentativa e erro. Na parte de bag house aqui, que é a parte de filtro, né, os instrumentos também, você não tem nada ali que monitore, né, como que está suas informações, por exemplo, qual que é a quantidade de pó que está vindo para cá? Essa quantidade de pó, na verdade, representa uma perda econômica e o pessoal não mede essa perda, tá? E um outro problema aqui nessa área que a gente detectou é que todas as linhas vão para o mesmo bag, né, ou seja, você mistura materiais diferentes e esses materiais, se eles fossem separados, daria talvez para reciclar, para vender, para reprocessar, então, assim, daria para fazer algum uso econômico desses materiais. Por fim, na peneira, aqui na área de peneira, quais problemas a gente levantou? A gente viu que a recirculação, ou seja, a quantidade de material que está voltando para o moinho, ou seja, que está com a partícula muito grande, muito alta, ele não é medido, então, a gente não tem essa medição que poderia auxiliar no controle de velocidade do moinho, a gente tem muita falha de teste de granulometria no laboratório, ou seja, o que isso indica para a gente? Que, quando começa o processo, o pessoal não está colocando a peneira de tamanho adequado, essa peneira, na verdade, é como se fosse uma peneira que a gente tem em casa, mas ela é de metal, com os furos de acordo com a especificação do que a gente quer produzir, e aí ela fica vibrando e para o material estar de acordo, o tamanho da peneira tem que estar de acordo, então, sempre no início de um novo material, o pessoal deveria estar trocando essas peneiras e observa-se, foi visto e foi relatado que existe muita falha de acordo com isso daqui, ou seja, os operadores não estão fazendo isso daqui adequadamente. na área de balança a gente tem um problema que essas balanças não estão integradas à automação, ou seja, a gente não consegue medir produtividade em tempo real de uma maneira assertiva, a produtividade é medida de acordo com os lotes produzidos, hoje eu produzi tantos lotes de tanta quantidade desse material, então, você tem essa produtividade diária, mas com essas balanças como a gente está vendo ela em tempo real a gente poderia ter essa informação a gente poderia estar mostrando essa produtividade e vendo se ela está dentro ou fora das metas estabelecidas para o dia ali, tá? E outros problemas aqui de maneira geral levantados são que os tempos de parada de operação não são rastreáveis, então, quebrou o motor aqui, ficou parado cinco horas, a gente não sabe, não tem nenhum sistema que aponte essas paradas e que justifique essas paradas, não há registro de alteração de setup, então, para um determinado material, produto sendo produzido em uma determinada linha, com uma determinada característica, uma vez que eu ajustei a taxa de produção, ajustei a velocidade do ruim, esses dados ótimos, eles poderiam estar sendo retidos para que a gente aproveitasse isso numa próxima produção nas mesmas condições, mas o pessoal não tem registro disso. Não tem dado de produtividade em tempo real, que eu já falei, o sistema escada, ou seja, sistema supervisório, que é por onde os operadores ficam monitorando o processo, tá? Ele é feito por terceiro e atualmente não tem suporte, ele não tem alarmes efetivos, então, por exemplo, muitas vezes ele está alarmando que tem algum problema no campo, o operador vai no campo, mas lá está tudo ok, da mesma forma que ele não tem alarmes importantes, de maneira a demonstrar, por exemplo, que a temperatura aqui do meu material, ela está, ela não está adequada. Esse sistema supervisório, também não está abrangindo a parte central de ambiente, ou seja, esse material, esse produto que eles fazem aqui, ele é muito sensível à temperatura ambiente, à umidade, então, o ambiente dessa fábrica aqui, ele é totalmente controlado, só que o pessoal não tem essa informação através da automação, através dos sistemas ali que eles operam, né? E se tivesse, sempre que o ar-condicionado estivesse estragado ou operando não adequado, poderia ser tomado uma ação, né? muito mais antecipada para evitar que essa, que isso aí afetasse a qualidade dos materiais e isso fosse visto só lá no laboratório. Por fim, o planejamento de produção, ele é altamente dependente de pessoas, não existe nenhum sistema, né? Que auxilie isso daí. O pessoal tem lá 100 ordens de produção para fazer para esse mês e é da cabeça de uma pessoa, um Excel, que ela vai colocando ali e vai escolhendo o que vai produzir dia a dia, tá? Esses problemas, eles foram estruturados, né? De acordo, através de um mapa cognitivo, então a gente foi colocando aqui a relação de causa até chegar nos problemas macros. Então, vários desses problemas ali estão associados a um único equipamento, eles podem estar afetando a qualidade dos produtos feitos, tá afetando a rastreabilidade, ou seja, a falta de informações que nos faz entender melhor esse processo e a melhor maneira de se produzir. Melhoria contínua, isso daí vai impedir a gente de ter uma melhoria contínua, vai afetar a variabilidade ou seja, vai causar uma variabilidade alta ali na produção, né? E também vai dificultar a execução de uma manutenção preventiva. Então, todos esses problemas aqui, eles foram organizados de forma, né? Que a gente pudesse encontrar essa relação aqui entre os, entre, né? Que a gente conseguisse fragmentar aos pequenos problemas raízes e elencando ele aos problemas maiores que foram relatados por várias pessoas em ambientes diferentes e chegando aí nos problemas macros que é o que a gente quer, que a gente deseja, né? Eliminar. Uma vez estruturados esses problemas, é fácil, então, agora, propor ações, né? Para mitigar cada um desses problemas. Então, aqui foi elencado 13 ações que, na verdade, elas foram feitas olhando cada agrupamento raiz aqui de problemas, né? Então, número 1, para eliminar os problemas associados à mistura, né? A falta de rastreabilidade na mistura, problema de ser manual e tal, a gente colocou aqui para implementar um sistema, um procedimento que a gente conseguisse averiguar a rastreabilidade desses materiais e que a mistura está sendo feita de acordo com a receita. Dois aqui, né? Então, para a parte da extrusora, foi proposto uma ação aqui, que ela vai fazer o quê? Com que a gente não tenha mais, que a gente consiga medir a alimentação, material na alimentação e medir as quebras de produtividade, né? Então, a medição volumétrica aqui da alimentação na extrusora. O 3, que é a medição online de granulometria e controle automático da moagem, está aqui, ó. Então, para a gente poder fazer um controle de velocidade do moinho mais adequado e não subjetivamente pelo operador, é proposto colocar um equipamento lá que a gente consiga medir essa granulometria, né? E isso consegue orientar, fazer com que o equipamento ele opere na velocidade mais adequada possível. 4, otimização do controle de temperatura, isso é um, conforme eu falei, né? É um, é uma caixa preta, é sugerido, né? Que a gente tenha uma abertura dessa caixa aí, que a regra, o jeito como é feito esse controle e a medição, né? Seja abertos e visíveis. Então, o 5 aqui, a quinta ação, seria isso, não somente melhorar o controle de temperatura, mas também detectar a temperatura lá na correia de resfriamento e também tentar ver, né? Se a gente identifica aquelas não conformidades, ou seja, as pelotas que aparecem quando a temperatura está muito alta ou muito baixa ou a mistura está não homogênea, né? Então, essas soluções aqui, essas ações, né? Tirariam esses problemas. O 6, tá aqui, né? Que é a integração das balanças para fazer a medição do processo, a integração das balanças, então, e fazer o monitoramento online da produção. O 7, seria a implementação de um sistema de gestão de produção, ou seja, a gente vê em tempo real qual que é o AEE dos equipamentos, né? Como é que está a eficiência, a utilização, se ela está dentro do adequado e cada uma das paradas que os operadores apontassem ali os motivos de maneira que a gente conseguisse entender melhor o que está acontecendo ali na produção e tomar ações mais inteligentes, mais efetivas. O 7, né? Que é essa caixa que está pegando isso tudo aqui, é monitorar toda a minha operação, Tentar rastrear, mas para mim monitorar eu preciso ter esse 8 e esse 9 aqui. O que são as ações 8 e 9? O 8 é ampliar o sistema supervisório para todas as áreas, né? Então, lá na área de mistura, para mim conseguir monitorar o que está acontecendo, eu preciso ter automação, preciso ter um sistema lá que o operador que o operador vai chegar e vai apontar isso para mim, né? Ou então, poderia ser uma ação manual para as áreas, né? Que o cara preenche lá um documento e isso passasse a ser um procedimento, né? E depois o pessoal digitalizasse isso. Preferencialmente, da forma como está sendo sugerido, a gente opta por automatizar essas áreas que não estão automatizadas. E o 9 aqui, né? Seria a parte de controle de setup e receita de produção. Então, sempre que um operador faz um ajuste para um determinado tipo de produto operando em uma determinada linha, ele deveria obrigatoriamente reportar a algum sistema essa alteração, né? Então, preferencialmente que isso seja feito em um sistema informatizado, né? Mas se não tiver, pelo menos via planilha manualmente ele teria que fazer isso daí. O 10, a ação 10, que é o do motor aqui, né? Que tem alta taxa de manutenção. A gente colocou para que existe uma manutenção baseada em condição, ou seja, que existam procedimentos de manutenção preditiva, você não espera o motor quebrar, né? para depois consertar ele. O ideal é que você monitore informações de processo ali, por exemplo, temperatura de mancal, a lubrificação do sistema, vibração, de maneira que em determinadas condições que você sabe que estão deterioradas, antes da máquina quebrar, você possa tomar essa ação. o 11 aqui, o 11 e o 13 estão relacionados à parte de bag house, ou seja, o material fino, muito fino, que ele está sendo desperdiçado hoje em dia, o que a gente pode fazer para estar reaproveitando isso? A primeira ação, e que ela é mais difícil e custosa, é a alteração do layout da fábrica, ou seja, em vez de eu ter só um sistema central de ventilação, eu ter um individual para cada linha e aí fazer a coleta individual de cada um dos finos, isso daí vai ser mais caro, mais difícil, ou então o sistema de planejamento de controle de produção, ou seja, teria como eu produzir nas seis linhas um mesmo tipo de produto ou produtos similares que ao juntar esses materiais finos, eles pudessem ser aproveitados, então a ideia é utilizar quando desce esse sistema de planejamento e controle de produção para conseguir reaproveitar esses materiais que tenham valor econômico maior, o onze ele vai estar servindo aqui para eliminar outros problemas, por exemplo, planejamento de produção é uma tarefa complexa, ele é totalmente dependente de uma pessoa ele é subjetivo não tem suporte de nenhum sistema então esse sistema de planejamento de produção poderia, por exemplo, também auxiliar essa pessoa a executar essa tarefa de maneira que a gente tivesse uma dependência humana um pouco menor e tivesse uma inteligência tivesse uma otimização desse processo e por fim o doze que ficou faltando aqui, atividade doze a última ela é revisão dos procedimentos operacionais e apontamento de setup ou seja, lá na peneira a gente vê que falta um procedimento que obriga o meu operador a sempre estar conferindo no início de cada batelada se as peneiras estão do tamanho adequado então foi colocada essa ação aí para isso então a gente imagina que atacando a raiz de cada um dos problemas aqui com essas ações é possível mitigar o problema de alta variabilidade na qualidade dos produtos e na produtividade o que fatalmente impacta em perdas econômicas ou seja, se a gente agir com essas ações a gente consegue trazer retornos econômicos esperados só para finalizar isso não é uma atividade que era para a gente ter feito a ideia era fazer isso com os stakeholders de maior poder mas o que acontece para cada uma dessas ações aqui a gente consegue quantificar o esforço e o ganho que existe para implementar essa ação então para mim colocar um sistema ali eu sabendo todas as etapas todos os custos que eu vou ter com sistemas de automação com instrumento com equipamento com custo de pessoal a gente a gente poderia quantificar isso e calcular a taxa de retorno e ver se eu fizer isso daqui eu estimo que eu vou estar perdendo quanto devido a misturas que estão sendo feitas de maneira errada então aqui a gente colocou valores aleatórios só para mostrar como que essas ações e essa visão aqui sistemática dos problemas poderiam auxiliar os tomadores de decisão a tomar melhores decisões porque possivelmente 13 decisões é muito para implementar talvez eu vou implementar isso mas eu vou implementar num prazo de anos num prazo grande então como que eu consigo priorizar isso daqui já é uma tomada multicritério a gente não consegue a gente não pode chegar para os stakeholders e colocar a nossa a nossa preferência isso daí é uma preferência deles mas a gente consegue quantificar tanto os esforços quanto o quanto que isso daí pode trazer de possível valor econômico e etc e a gente também consegue avaliar o risco isso que eu estou sugerindo realmente é aderente então a gente numerou aqui de 1 a 10 cada um desses quesitos isso daqui não é o peso de tomada de decisão não é a mesma coisa ou seja isso daqui daria para quantificar utilizando métodos de projetos de engenharia a gente poderia quantificar e aí a gente consegue traçar esse gráfico aqui que é um gráfico da complexidade do esforço que a gente tem e o ganho que a gente pode ter ali com a implementação desses projetos então o que que a gente vê o que que a gente optaria aqui projetos que tem alto valor e que tem baixo esforço ou seja que estão nesse quadrante aqui eles são preferíveis porque eu vou gastar pouco e vou ganhar muito então isso daqui é uma forma não da gente chegar para os stakeholders e decidir por eles mas de alimentar eles com informações de maneira que a tomada de decisão ela seja suportada através de coisas quantitativas e que podem ter um valor muito grande da mesma maneira que esse outro quadrante aqui ele tem que ser evitado então se eu tenho projetos que eu tenho que fazer um alto esforço um alto esforço mas eu gero baixo valor esses aqui não vão ser minha prioridade né e o que que é mais esperado mais comum de acontecer é que se eu tenho baixo valor ou se eu tenho baixo esforço eu tenho baixo valor se eu tenho alto esforço eu tenho alto valor ou seja essa diagonal aqui ela é o mais comum de ser esperado acontecer e o que está aqui é o mais atraente o que está aqui é o menos atraente lembrando que a gente jogou valores hipotéticos tá nem aqui na minha empresa eu tenho ainda isso mensurado de uma maneira ideal então eu não tenho isso para dar então é só para mostrar mesmo como que isso daqui poderia complementar o método que a gente viu em sala de maneira auxiliar o tomador de decisão aqui o tamanho da bolha está representando a aderência né ou seja aqui a gente tinha o risco então o tamanho da bolha é quanto menor o risco maior a bolha tá e é isso pessoal esse aí foi nosso trabalho espero que tenham gostado e nós gostamos muito de poder aplicar a metodologia que a gente viu em sala de aula num problema real um problema complexo especialmente para mim né é que é o meu dia a dia de trabalho é que isso venha a ser muito útil obrigado